Ninguém te vai parar Perguntar, fazer saber porquê Vais ter de te oferecer E entender o que fará viver Vê, não basta ir voar, seguir O cerco ao fim, aperta, atrai Morde, engana, sorte Cai, não lembra de ti É só o amor desfeito Rosa sanga o peito Lágrima que deito Sem voltar atrás Cresce e contamina Tolha a luz à vida E a final ensina Quebra, dobra a dor E entrega amor sincero Honra tanto esmero Cala o desespero É simples Tudo o que é da vida Perder do sentido Tente-se furtido Sabe ser vivido Fala-te ao ouvido E nasces tu Ninguém te vai parar Perguntar, fazer saber Porquê Porquê Por isso vê Não basta ir Voar, seguir O cerco ao fim Aperta Tramor Morde, engana, sorte Cai, não lembra de ti É só amor desfeito Rosa sanga o peito Lágrima que deito Sem voltar atrás Cresce e contamina Tolha a luz à vida E a final ensina Quebra, dobra a dor E entrega amor sincero Honra tanto esmero Cala o desespero É simples Tudo o que é da vida Herdou sentido Tente-se furtido Sabe ser vivido Fala-te ao ouvido E nasces tu Bom, muito obrigado a todos Andréa Val, Rita Bé, Rodrigues Pedro Costa, Rui Duarte Até para a semana Paral completamente indiferente Lágrima que deito ucbre Tente-se furtido Muito obrigado a todos Tente-se furtido Nico, counselors ход GUYS Eu ac koska Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto